Por favor não me clore, porque homem não chora E não pede te samba, e não pede te samba Por favor não me clore, porque homem não chora E não pede te samba, e não pede te samba E não pede te samba, e não pede te samba E não pede te samba, e não pede te samba E não pede te samba, e não pede te samba E não pede te samba, e não pede te samba E não pede te samba, e não pede te samba Amém.